Olá pessoal, vamos lá, vamos estudar as urolitias nos caninos, um capítulo extremamente importante dentro da clínica médica dos caninos voltada para o sistema renal, ok? Então vamos lá, urolitiasis. O que são urolitiasis? Na verdade, é uma enfermidade do sistema renal que pode acontecer no sistema renal dos caninos e ela resulta da formação de urolitos. E qual a definição para urolitos? Olha só, que linda! São concreções policristalinas que contêm de 90% a 95% de cristalóides orgânicos ou inorgânicos e de 5% a 10% de matrizes orgânicos. Então o que nós temos? Vamos imaginar um urolito, ou seja, gente, é uma pedrinha, um pedrão, tá? Que vai se formar no trato renal dos caninos, ok? E na verdade ele tem que, na constituição desse urolito, nós temos o que? Nós temos que ter o que? Importante, nós temos que ter um excesso de substâncias cristalóides, tá? Por exemplo, na urina. Então nós temos que ter cristais na urina em quantidade alta. Nós temos que ter uma matriz, né? O miolinho desse urolito nada mais é do que a matriz. Um agente ligante chamado de semento. E outra coisa extremamente importante, uma condição favorável para que esse excesso de substâncias cristalóides ou cristais possa precipitar ao redor dessa matriz, da matriz, que pode ser uma mucoproteína, pode ser uma bactéria, inclusive, ok? Então, qual condição que pode propiciar e facilitar a precipitação desses cristalóides? O pH urinário, gente. Então, para que um urolito seja formado no trato urinário, em qualquer uma das porções do trato urinário dos caninos, nós temos que ter três condições importantes, juntas. Primeiro, excesso de cristais. Nós vamos ver quais são, de onde vêm, enfim. Excesso de cristais, mais a matriz desse cristal, desse urolito e o pH favorável. pH favorável para que esses cristais possam precipitar ao redor da matriz. Tudo bem? Ótimo. Bora lá, então. Muito bem. Então, como a gente acabou de falar, é de patogênese associada à urolitíase. Então, nós temos o excesso de produtos, uma quantidade supranormal de produtos de excreção pouco ou menos solúveis na urina, hipersaturados na urina, ok? Geralmente, esses solutos são calculogênicos. Então, eles têm a capacidade de precipitar diante de alteração do microambiente urinário. A presença de matriz, que pode ser de origem proteica ou mesmo uma bactéria, e um microambiente favorável, ou seja, pH favorável, que vai culminar, que vai facilitar a precipitação dessas substâncias ao redor da matriz. Então, gente, como fator determinante, extremamente importante na etiopatogênese de uma urolitíase, nós temos a participação do pH urinário, ok? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a partir daqui nós teremos a precipitação de diferentes tipos de urólitos, ok? De acordo, então, com o tipo de cristaloide que está predominando, que está hipersaturado nessa urina, condição do pH urinário e presença da matriz. E matriz não é difícil, porque pode ser uma muco-proteína, por exemplo, né, associada com a mucosa do sistema urinário, pode ser uma bactéria. Então, lembre-se que a gente falou que é uma ito, pode dispor a urolitíase com muita tranquilidade. Nós vamos ver em quais situações também. Muito bem. Como fazer o diagnóstico de uma urolitíase, então? O que é importante no diagnóstico? Aqui nós temos alguns exemplos de urólitos, né, dessas pedrinhas. E uma coisa extrema, eu acho que o que é primordial no diagnóstico. Primeiro, são duas coisas. Primeiro, localizar o urólito no sistema renal, ok? Aonde que ele está localizado? Vejam aqui essa figura ilustrativa. Imaginem um urólito aqui, tá? Dentro da vesícula urinária. O prognóstico vai ser um. Imaginem um urólito aqui, ok? Obstruindo o fluxo urinário pelo ureter. Então, essa condição é muito diferente dessa. Em termos de gravidade, em termos de comprometimento da funcionalidade do sistema renal, ok? Então, é importante localizar o urólito no sistema renal. Muito bem. O que devemos, então, considerar? A história do paciente. Nós vamos ver que, de acordo com o estudo dos diferentes urólitos, caminos, vamos ver que a história é extremamente importante. Exame físico desse paciente. Urinálise, urocultura. Ou seja, muitas vezes o paciente que tem urolitias, ele pode ter ido associada. Então, estamos aqui conduzindo o diagnóstico. Outra coisa extrema, eu diria que a segunda coisa importante. Fator importante. Avaliação da composição desses urólitos. Importantíssimo. Eu sabia. Ah, ele tem urolitíase. Ah, tá. Ah, dá a ração urinária pra ele. A questão é, qual tipo de urólito que o paciente está fazendo? Ok? É um urólito de estruvita? De urato ácido de amônia? É um urólito de oxalato de cálcio? Não sei. Então, o que é importante? Nós fazemos o quê? Avaliarmos a composição desse urólito. Ok? Por quê? Porque nós temos que tratar adequadamente esse paciente. O tratamento e o prognóstico de uma urolitíase, portanto, resolução do quadro, vai depender do tipo de urólito que esse paciente está fazendo. Ok? E avaliar o urólito implica em fazer o quê? Conduzir o quê? Observar o aspecto macroscópico desse urólito. Ajuda? Cristalúria. Que tipo de cristal ou cristais estão predominando, estão hipersaturados nessa urina? Olha a urinálise nos ajudando aqui. Aspecto radiográfico desse urólito. Análise quantitativa desse urólito. Quantos urólitos? Nós temos um urólito somente? Nós temos uma porção deles e onde estão localizados. Ok? Extremamente importante. Devemos fazer sim, se possível, fazer a cultura desse urólito. Por quê? Lembrando que a matriz pode ser uma bactéria. Ok? E raio-x, ultrassom, extremamente importantes. Os meios diagnósticos por imagem são importantes. Para quê? Para localizar o urólito no sistema urinário. Ou seja, aonde que esse ou esses urólitos estão? Qual a quantidade? Qual a densidade? E a forma? Alguns são redondinhos, bonitinhos. Outros são especulados. Então, de acordo com a forma também desse urólito, o estrago, o dano, a lesão nas diferentes porções desse sistema urinário serão maiores ou menores. Ok? Muito bem. Então, o diagnóstico, né? Raio-x e ultrassom vai nos auxiliar na determinação da localização do número, densidade e forma. Aqui a gente tem o contraste. E o que a gente observa aqui? Aqui o ureter. E uma... com certeza foi feito nesse paciente... foi conduzido nesse paciente uma urografia excretora. O contraste foi dado por via intravenosa e ele, na verdade, foi filtrado aqui nos rins, percorrendo toda a extensão do trato urinário. Então, a gente percebe aqui uma descontinuidade do caminho normal desse contraste, né? Muito provavelmente por... o urólito obstruindo. Aqui nós temos um outro na vesícula urinária e aqui um mais bonito ainda, ok? Então, é importante localizar esse... olha o tamanho desse urólito. Muito bem. Então, é importante a gente localizar no sistema renal e descobrir, diagnosticar qual tipo de urólito que esse paciente está fazendo. E nós vamos, então, a partir disso, respondendo essas perguntas, nós vamos, na verdade, conduzir a melhor escolha no procedimento terapêutico, ok? Então, vamos lá. Urolitíase por estruvita. Esse é um tipo de urólito já, muito comum nos caninos, né? E ele acontece em algumas situações. Por exemplo, ele pode ter origem infecciosa ou não infecciosa, sem nenhum problema. A urolitíase por estruvita, muitas vezes, mais comumente, está relacionada com quadros infecciosos no trato urinário, né? Olha a composição desse urólito. Esse urólito, né? Ele é... a composição mineral dele é feita por fosfato, harmoníaco, magnesiano, hexahidratado, né? Ah, então essa é a composição mineral? Sim. E da onde vem esse excesso, esses cristais? Vem de dietas ricamente proteicas. Então, aqui nós já temos... Na história do paciente, lembra? São animais que recebem dietas ricas em proteínas, ok? Por quê? Porque provavelmente a quantidade de cristais na urina, e desse cristal em especial, será alta. Então, tá bom. Situação número 1. Qual é o etiopatogênio? Lembre-se, gente, a gente tem que ter excesso de cristal, a gente tem que ter a matriz. Provavelmente aqui a matriz pode ser uma bactéria ou não. Pode ser simplesmente uma proteína. Mas nós dissemos que o mais comum é a presença de bactéria e que vai propiciar o quê? Exatamente o microambiente favorável à precipitação desses cristais, que é urina alcalina. Como isso acontece? Nós temos que, neste caso, os animais podem apresentar infecções do trato urinário com micro-organismos produtores de urease, ou seja, são bactérias urease positivas. O que que vem a ser a urease? A urease nada mais é do que uma enzima, ok? Produzida, sim, por essas, muito comumente, por essas bactérias que, como nós vimos, são causas de ito também, né? Então, essa urease produzida por essas bactérias, possivelmente por essas bactérias que estão causando ito nesse paciente, elas vão converter a ureia presente na urina, né? Na urina, dois animais têm ureia. Vão converter a ureia, hidrolisando-a, em amônia. Então, o que que vai acontecer? O aumento de amônia na urina vai aumentar o pH, ok? Diminuindo a dissolução dos urolitos, ok? Facilitando a precipitação daqueles cristais, no fosfato magnesiano hexahidratado, e dificultando a sua dissolução, ok? Então, nós temos na urolitise por estruvita, excesso de cristais, do fosfato magnesiano hexahidratado, que vem de uma alimentação hiperproteica. Nós temos colonização do trato urinário por bactérias, nós temos uma ito associada, e bactérias que são produtoras de urease, né? Que vão converter, que vão hidrolisar a ureia urinária em amônia, aumentando assim o pH. Situação favorável para precipitar esse tipo de cálculo, ok? Muito bem. Alguns animais podem ter... Então, essa é a causa mais comum associada com a estruvita, lembrem-se, ito associada, ok? Pode acontecer ainda em animais que têm predisposição genética, né? Com anormalidades metabólicas e anatômicas, que vão predispor a ito, entrando nessa roda viva aqui de novo. E animais, como a gente falou, né? Que têm dietas ricamente proteicas, com aumento de ureia, né? Do cristal fosfato amoníaco na urina. pH alcalino, portanto, precipitando a urolitíase. Feito. Fizemos urinálise nesse paciente e encontramos excesso do cristal. pH na urinálise também, alcalino. E toda a história do paciente, né? Presença de aumento desses cristais na urina. Raio-x, ultrassom, nos mostra a presença de urolito no trato urinário. Lembram daquela imagem, da terceira imagem aqui embaixo? Nós vimos uma vesícula urinária com um único cálculo imenso, ok? Imenso. Então, quando a gente vai, gente, quando a gente fala em conduta terapêutica, o que nós temos que avaliar? Já digo pra vocês. O cálculo por estruvita, ele se precipita em pH alcalino. Se a gente corrigir a ito, erradicar a ito e mudar, acidificar esse pH urinário, o que que vai acontecer? Esse paciente vai, nós vamos propiciar um meio ambiente favorável pra esse cálculo dissolver. Então, o que que nós temos? Tratamento clínico dissolve cálculo por estruvita. Agora, é lógico que o bom senso é sempre bem-vindo, né? Imagine um cálculo urinário imenso, muitas vezes tomando todo o espaço da vesícula interior da vesícula urinária e a gente vai ficar esperando esse cálculo dissolver por um período longo e a presença mecânica desse cálculo ali na vesícula urinária vai fazer o quê? Vai atritar contra a parede, contra a mucosa, levando a cistite, muitas vezes até uma cistite hemorrágica. Então, o bom senso no tratamento, quando tratar clinicamente, quando tratar cirurgicamente é extremamente importante. Mas aqui sim, lembrar que esse cálculo por estruvita, ele dissolve sim com tratamento clínico. Qual o tratamento preconizado? Erradicação da ito, né? Com antibiótico-terapia prolongada, sempre analisando a matriz do urolito, que geralmente é uma bactéria. Então, vamos fazer antibiótico-terapia. Lembra, todo o raciocínio que fizemos lá para a ito, a gente repete aqui. O antibiótico tem que ter bom alcance, boa distribuição tecidual, tem que chegar na urina para realmente erradicar aquelas bactérias que estão colonizando ou levando ao quadro de ito. Dietas calculolíticas, gente. Existem hoje uma riqueza de dietas calculolíticas no mercado. Dietas essas que têm por objetivo diminuição da concentração urinária de ureia, fósforo e magnésio, que são os constituintes desse urólito. Então, dietas comerciais especiais, prescription diet, canine, com diminuição do teor proteico, diminuição dos minerais e diminuição do sódio, do cloreto de sódio. Nós vamos aí induzir uma poliúria compensatória e, portanto, eliminação rápida desses cristais. E o período de dissolução total, dependendo do tamanho, da localização e da quantidade, pode durar até três meses. Então, cuidado com isso, ok? Além disso, podemos usar os inibidores, substâncias inibidoras de urease como essa substância, o ácido aceto hidroxânico. Mas pensem, se nós estamos erradicando a ito, tratando a ito, nós estamos eliminando os micro-organismos que estão fazendo o quê? Produzindo a urease. Então, muitas vezes, esse passo aqui nem é necessário. Quando a gente erradica a ito, estamos erradicando a urease. E aqui, os acidificantes de urina são muito bem-vindos. Lembra? O pH urinário aqui está alcalino, por conta da presença dessas bactérias urease positivas. Então, o que facilitou a precipitação desses cálculos? Quando a gente acidifica o pH urinário, existe uma tendência de induzir a dissolução desses cálculos, ok? Muito bem. Segundo tipo de urólito que pode acometer e se formar no trato urinário dos caninos são os urólitos de ácido úrico e urato de amônia. Olha a composição mineral. Os cristais podem ser de ácido úrico. Ácido úrico esse que advém do metabolismo dos nucleotídeos purínicos. Ácido urato, ácido de amônia, que vem também das proteínas. Urato, ácido de sódio. Lembrando que, quando em hipersaturados na urina, esses cálculos, esses cristais vão se precipitar em pH ácido. Puderam, né? Estamos falando de substâncias que acidificam o pH urinário. E lembrar que o pH urinário canino é levemente ácido, o que predispõe. Então tá, então vamos ver. Estamos falando aqui, ó, de metabolismo dos nucleotídeos, né? Ácido úrico. Então nós temos que o ácido úrico na urina desses animais, em excesso de pH ácido, ele pode precipitar. Então é de patogênese associado. Aqui nós temos que nos lembrar da questão dos dálmatas. São cálculos muito comuns em animais, em cães da raça dálmatan, né? Principalmente nos machos. Animais esses que podem apresentar um defeito hereditário no metabolismo do ácido úrico. Ou seja, eles podem apresentar uma deficiência nessa enzima aqui. Deixa eu só dar uma adiantada pra gente entender, né? Normalmente, né, as bases púricas, aquelas que vêm do DNA, né, do DNA, então alimentação de origem que tem proteína, de origem animal, mesmo vegetal, trazem as bases púricas. Lá no fígado, essas bases púricas serão convertidas em ácido, em xantina, perdão, e ácido úrico. E pra ser eliminado, o ácido úrico no fígado ainda é convertido em alantoína. Então tá na circulação em alantoína. Quem faz essa conversão no fígado é a uricase, essa enzima aqui. Isso é fisiológico. Acontece que no caso dos dálmatas, alguns dálmatas, eles podem ter deficiência na uricase. Ou seja, a enzima que vai converter o ácido úrico em alantoína. Então, nesses casos, o que vai acontecer? O fígado desses animais vai apresentar uma capacidade reduzida de metabolizar o ácido úrico em alantoína, né? Resultando em hiperuricemia, aumento de ácido úrico no sangue e, portanto, aumento da filtração renal desse ácido úrico e diminuição da absorção do ácido úrico nos túbulos contorcidos distais. Tem muito na urina. Os túbulos não dão conta. Tem muito ácido úrico, tem pH ácido, precipita o cálculo por ácido úrico, ok? E isso no caso dos dálmatas. Nos não dálmatas, né? A disfunção aqui é hepática também. Aqui é um defeito hereditário. E aqui o animal vai apresentar uma disfunção hepática com deficiência de uricase, com deficiência na insuficiência na conversão do ácido úrico em alantoína e, portanto, excesso de ácido úrico, hiperuricemia com hiperuricúria, aumento do ácido úrico na urina. E, portanto, precipitação desses cristais na urina. Portanto, urólito de ácido úrico e urato de amônia, ok? E aqui nós já vimos. E diagnóstico. Como diagnosticar urólito de ácido úrico e urato de amônia nesses animais? E sendo um cão dálmata macho, a gente já desperta a curiosidade, né? Então, a história, o exame clínico do paciente, o exame físico do paciente, exame clínico onde nós vamos conduzir concomitantemente alguns exames laboratoriais. Ou seja, vamos investigar se o paciente tem hiperuricemia, hiperamonemia, hiperuricúria, hiperamoniúria, aumento de urina na... aumento de amônia na urina, né? Isso através da urinálise. E os testes de função hepática, né, gente? Principalmente nos cães não dálmatas, ok? Aí, raio-x ultrassom nos ajudando, mais uma vez aqui, localizar o urólito no trato renal, localizar o urólito no trato renal. E aí, por fim, nós temos os exames de imagem, raio-x ultrassom, que vão nos auxiliar, lembrem-se, na localização desses urólitos no sistema renal, na quantificação deles, ok? Bem como no tamanho desses urólitos. Importante pra gente falar de tratamento, decisão de tratamento, só um tratamento clínico ou associar um tratamento cirúrgico na conduta terapêutica. Muito bem. E como tratar esse paciente? Primeiro, dietas calculolíticas comerciais não acidificantes, com restrição das purinas, daquelas bases púricas, né? Muito bem. Uso de inibidores da xantina. Então, geralmente a gente associa no tratamento, o sucesso do tratamento envolve, inclui, principalmente essas duas, esses dois itens aqui, uma dieta calculolítica. O custo é alto? É, mas tem que ser feito. E os inibidores de xantina? Portanto, de ácido úrico. Então, nós vamos usar, por exemplo, o alopurinol. É um fármaco que ele inibe, na verdade, a formação, a conversão da xantina em ácido úrico, ok? Inibe a conversão da xantina em ácido úrico. Usado nessa dosagem, dosagem essa que pode ser dividida em duas ou três vezes ao dia, por um período prolongado, tá? E cuidado aqui, uma observação, cuidado com os urolitos de xantina. Você diminui a quantidade de ácido úrico na urina desse paciente, só que você aumenta a quantidade de xantina na urina do paciente. Por isso, gente, importantíssimo a associação dessas duas condutas. Estituindo uma dieta calculolítica nesse paciente, com certeza nós vamos diminuir as quantidades de xantina. Então, a gente consegue controlar a precipitação desses cálculos. Desses e deste aqui, quando dá a utilização do alopurinol. Além disso, alcalinização da urina, né? Lembra, esse cálculo aqui, ele vai precipitar em pH ácido. Então, a gente alcaliniza com o Q, bicarbonato de sódio, ok? Erradicação da ito, se ela coexistir, utilizando antibiótico-terapia. Aumento do volume urinário, quando a gente institui uma dieta hipossódica para o paciente também. E correção da disfunção hepática, no caso de animais, caninos, não dálmatas, ok? Lembre-se, eles vão ter uma disfunção, uma insuficiência, que pode ser reversível ou não. Portanto, se reversível, melhor ainda. Nós vamos estudar num outro bate-papo nosso. Urolitos de cistina, gente. Composição mineral desses urolitos. Eles não são tão comuns assim nos cães. Na verdade, eles existem. Eles podem acontecer em algumas raças que têm uma deficiência, uma deficiência na metabolização desse aminoácido, que é um aminoácido essencial, que contém enxofre, e que vem, na verdade, de alimentação, ok? E o excesso desse aminoácido na alimentação em animais que têm esse tipo de distúrbio pode levar ao aumento da concentração de cistina na urina desse animal. Isto mais a deficiência tubular, que também coexiste nesses animais, leva à diminuição da reabsorção da cistina, que pode acontecer. Mas, diante da deficiência, já tem um aumento da cistina na urina por conta de alimentação. E aí, uma deficiência hereditária na capacidade tubular de reabsorver essa cistina. Mais um pH ácido, urina do cão geralmente ácida, precipita a cistina, ok? Tratamento, modificação da dieta, com dietas comerciais específicas, alcalinizar essa urina usando bicarbonato de sódio, e algumas substâncias, né, são indicadas também, que são medicamentos que contêm tiol, né, que vão, na verdade, contribuir para a diminuição da cistina, que é a tiopronina nessa dosagem por via oral. E se são animais que têm uma deficiência hereditária, o tratamento é vitalício, ok? Muito bem. Não é tão comum assim o de cistina. Agora vamos falar do segundo cálculo, né, mais comum nos caninos. O primeiro, né, na nossa fila de impressão, é o cálculo de estrobita. Vimos que o diácido úrico acontece em algumas situações especiais. E nos dálmatas, nos não dálmatas associados com deficiência, com hepatopatias. E aí nós temos, também, em termos de ocorrência, os urólitos de oxalato de cálcio nos caninos. Composição mineral desses urólitos. Eles podem ser formados por excesso de oxalato de cálcio mono-hidratado, ou oxalato de cálcio de hidratado. Ai, por que que é importante, Angélica, eu saber se é um ou se é outro? Olha só. No caso do cálcio mono-hidratado, ele tem uma formação recente. Precipitou tem pouco tempo, entendeu? E do de hidratado, desculpa, o contrário. Formação não recente. Ele precipitou já tem um tempo, tá? Isso é importante pra gente falar de possível causa, de etiologia. E o de hidratado, a formação desse, a precipitação desse cálculo for, ela é mais recente, não é tão crônica assim. E lembrar que o oxalato de cálcio vai precipitar em pH ácido, ok? Guardem isso. Urato ácido, ácido úrico, pH ácido. Estruvita, pH alcalino. E esse que também tem ocorrência alta nos caminos, pH ácido. Muito bem. Como diagnosticar? Agora, seguimos a linha que já citamos para os outros urólitos, ok? Causas associadas. Vimos aqui que quem está em excesso na urina é o cálcio, né? É o cálcio. E em que situações pode aumentar cálcio na urina? Sabemos que ele pode ter origem alimentar. Atualmente, esses petiscos, né? Esses petiscos para pets, eles são ricos em sódio, né? E animais que recebem muito sódio, eles também vão ter uma diminuição, um aumento da excreção renal importante do cálcio. Vai aumentar a quantidade de cálcio na urina desses animais. O que predispõe. Algumas alterações metabólicas relacionadas com o sistema endócrino também pode levar ao urólito de oxalato de cálcio. Como, por exemplo, para tireoides, as adrenais, a própria tireoide. Enfim, situações que podem levar ao aumento da excreção renal de cálcio, aumento da concentração de cálcio na urina e, portanto, precipitação. O que nós temos aqui que tem que ficar, né, para a gente? A dissolução de urólito de oxalato de cálcio é, com tratamento clínico, é muito difícil. Mesmo que a gente mude o pH dessa urina, ele vai precipitar em pH ácido, a gente alcaliniza esse pH, a dissolução desse cálculo é extremamente difícil, se não rara de acontecer. Portanto, muitas vezes deve-se instituir a remoção cirúrgica, na maioria dos casos. E qual que é o grande problema aqui? Não adianta você diagnosticar, ele tem um cálculo imenso, você vai lá, faz a cirurgia do paciente e retira o cálculo. Tá, e aí? Da onde está vindo esse excesso de cálcio? Por que que o animal está fazendo excesso de cálcio nessa urina? Aí que vem o segredo do sucesso. Temos que descobrir qual é a origem desse cálcio em excesso na urina do paciente, tá? Muito bem. No tratamento ainda, já resolvemos. Para a gente também prevenir, vamos instituir nesse paciente uma dieta hipossódica, diminuindo assim a inscrição de cálcio renal. Então, uma dieta, geralmente nas calculolíticas, né, indicadas para pacientes que podem fazer urólitos por oxilato de cálcio, preventivamente utiliza-se a dietas que têm altos níveis de magnésio, porque ele vai inibir a formação desses cálculos. Diminuir a proteína alimentar, diminuição do cálcio na dieta, ok? Muito bem. E é isso, gente. Então, só recapitulando. Dentre as urolitíases importantes para os caninos, nós temos essas três, tá? Eu diria que duas são extremamente importantes. Nós temos a urolitíase por estrovita e por oxalato de cálcio. Por que que é importante a gente diagnosticar um outro? Não. Ah, as mais importantes no cão são ou por estrovita ou por oxalato de cálcio. Então tá. Então vamos fazer uma dieta calculolítica, vai lá e compra uma dieta e assim por diante, faz antibiótico. E o que que eu vou fazer com o pH urinário? Porque essas dietas calculolíticas, elas trabalham sim, diminuindo a quantidade desses minerais que estão em excesso, mas trabalham também o pH urinário. Então imagine, se eu tenho um animal com cálculo de estrovita que vai precipitar mais em pH alcalino e eu instituo para ele uma dieta que é indicada para animais que fazem cálculo por oxalato de cálcio, não é? No que tem oxalato de cálcio, eu não tenho que alcalizar a urina, esse é o segredo. Se eu dou essa dieta para o que tem estrovita, o que vai acontecer? Eu vou realmente produzir uma pedraria no trato urinário desse paciente. Então aqui, importantíssimo, no diagnóstico e sucesso no tratamento, evitar a recidiva é análise do cálculo ou diagnosticar qual cálculo está acontecendo nesse paciente, porque disto vai depender o tratamento, vai depender a resolução do processo. Então guardem muito bem as condições que predispõem à formação desses diferentes cálculos. Os mais comuns, então, sendo esses dois que a gente acabou de falar e, no caso de cães dálmatas, machos na grande maioria dos casos, aqueles de ácido úrico. Por quê? Porque esses animais já têm essa deficiência genética, deficiência hepática de uricase, uricase não, da enzima que faz a conversão, uricase, desculpa, de uricase, que é a enzima que faz a conversão do ácido úrico em alantoína, ok? Não tem uricase, muito ácido úrico, pH ácido precipita. E o que é pior, muitas vezes nos cães, esses urólitos, eles são menores, nesses cães, eles são menores e vão causar uma obstrução uretral absurda, principalmente ali no nível do osso peliano, isso é muito comum nos dálmatas, né? E aí eles vão fazer a azotemia pós-renal, insuficiência renal aguda, enfim. É um quadro que pode evoluir para uma situação mais grave. Um quadro de deficiência metabólica induzindo um quadro de insuficiência renal, ok? Por hoje é isso, pessoal, desejo ótimos estudos para todos e nos encontramos num outro momento. Obrigada e fiquem com Deus.